Olá, boa noite. O Cartão Verde de hoje é especial com duas horas de duração. Nos primeiros cinco blocos, nós vamos fazer uma rodada de entrevistas com os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Depois, tudo da última rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia empatou com São Paulo e terminou em 12º lugar. E o Vitória perdeu para o Flamengo e foi salvo no último minuto com o gol da Chapecoense. Tudo isso nós vamos ver depois da rodada de entrevistas com uma emissora pública do Estado. Nosso papel é de promover discussões sobre os temas de interesse da sociedade baiana. E, neste caso, apresentar para o torcedor do Bahia as propostas e visões dos candidatos para conduzir o clube pelos próximos três anos. Nossa intenção não é de fazer um debate no formato tradicional. Vamos entrevistar os candidatos separados, uma em cada bloco, com um tempo de 15 minutos para cada. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio minutos antes aqui do programa começar, com a participação das chapas que concorrem à eleição. Foram convidados Abílio Freire, advogado da Chapa Mais Um Bahia, que tem como vice o ex-diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol, Virgílio Elísio. Fernando Jorge Carneiro, engenheiro e empresário da Chapa Voltar a Sorrir. E tem como vice o radialista Antônio Tilemon. Falávio Alexandre, Binha do São Caetano, projetista industrial da Chapa Bahia Campeão dos Campeões. E tem como vice José Luiz de Castro. Guilherme Belintani, advogado e ex-secretário municipal, que concorre à Chapa Bahia 3.1. E tem como vice o advogado Vitor Ferraz. Nelcio Valminezes, doutor em educação física e preparador físico do Bahia, na década de 70, da Chapa Bahia Gigante. Tem como vice o administrador Alisson Silva Souza. O formato vai ser de entrevista e cada candidato vai ter 15 minutos no tempo total de resposta. Vão ser três perguntas da produção do programa e uma de um jornalista, o torcedor ilustre do clube. Essas perguntas foram gravadas pelo jornalista Juca Kifuri, Márcio Guedes e Paulo Vinícius Coelho, além do medalhista olímpico Robson Conceição e o músico Mano Góes. No fim, o candidato faz as considerações finais. O primeiro candidato definido por sorteio é Fernando Jorge Carneiro, da Chapa Voltar a Sorrir. Antes da entrevista, o perfil do candidato, engenheiro civil e empresário Fernando Jorge Carneiro, de 66 anos, é membro do Conselho Deliberativo desde os 21 anos. Ao lado do radialista Antônio Filemon, forma a Chapa Voltar a Sorrir. A partir de agora, 15 minutos para o nosso primeiro candidato. A gente agora vai para a primeira pergunta, que é a da produção. Então, vamos lá. Boa noite para você, Fernando. Seja bem-vindo ao Cartão Verde Especial. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui de volta ao Cartão Verde e à sua disposição. Primeira pergunta, qual a estratégia de captação de recursos para o clube manter os salários em dia e conseguir contratar reforços? A estratégia é aumentar a associação do clube, eu acho muito pequena, nós temos 16 mil sócios hoje. Rever os contratos hoje de marketing, que tem uma participação também grande no orçamento e na receita do clube. A parte de bilheteria que nós não temos mais hoje, porque temos com a Arena Fontenova um contrato que queremos ter também condição de ver, renegociar, olhar. Acho que é até uma vantagem para o clube, apesar dos valores terem até sido diminuídos do primeiro contrato para hoje. Mas eu não tenho outra maneira de procurar parcerias, procurar associações, incentivar muito na base, que é onde eu tenho mais minha prioridade de gestão, que é o futebol, e na base do clube, que é a formação de atletas, que é onde se tem o grande ativo de um time de futebol. É o seu atleta. Você vê que hoje, eu acho que nós estamos negociando um atleta oriundo da base, não sei o valor ainda total do goleiro Jean, mas você vê que é um ativo que a gente precisa ter mais de um, vários, para que a gente tenha condição também de fazer o aumento da receita. A somatória de bilheteria, que seria o dinheiro da arena, a parte de televisão, que dependemos muito mais do canal que ganha a transmissão dos jogos, e também tem que se rever, porque existe uma diferença muito grande entre os times do Norte e Nordeste, com os times do Sul e Sudeste, e a gente, da nossa parte, o que eu mais vejo hoje é procurar a melhoria nos contratos existentes e também o aumento de sócios. O Bahia não pode ter só 16 mil sócios. O Bahia não tem condição de ter só 16 mil sócios com 4 milhões, mais ou menos, 4 milhões de torcedores, numa última pesquisa do Ibope para o jornal Lança. Lembrando que a gente tem 15 minutos, então vamos seguir em frente. Vamos sortear agora a pergunta de um jornalista ou torcedor ilustre. Eu vou aqui pegar o primeiro papel aqui. A pergunta aqui, que eu sorteei, foi Márcio Guedes. A gente vai rodar a pergunta agora para você e para que o candidato possa responder. O Bahia vai priorizar o aspecto regional com a rivalidade com a vitória ou pensa em grandes saltos a nível nacional? Eu acho, Márcio, que nós temos que pensar grande. Eu acho que nós não podemos pensar só na parte regional. Aliás, ultimamente o Bahia tem pensado muito pequeno. Nós tivemos hoje o final do Campeonato Brasileiro e tivemos muita chance e oportunidade de disputar o título. Por que não? Dentro do mediano futebol hoje apresentado no Campeonato Brasileiro, tivemos tudo para estar na Libertadores e acabamos em 12º lugar. Não vamos ficar só satisfeitos no futebol regional do Bahia e nem no Nordestão. Nós vamos disputar a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro para ganhar. Agora, se vamos ganhar, é um jogo. Vamos agora para a segunda pergunta da produção. Como pretende o candidato incluir mais torcedores de baixa renda nos jogos da Arena Fontenova? Rever o contrato da Arena Fontenova, que eu não tenho acesso a ele. Sentar com a Arena Fontenova, eu acho isso importantíssimo. Eu sou um assíduo frequentador da Arena Fontenova e é costumeiro, todos os jogos você vê aqueles anéis superiores, principalmente, na antiga geral do Estádio da Fontenova e ali na antiga torcida do Bahia, ali já mais para o lado da ferradura do Dique e do Tororó, vazios. O que será? Eu não posso lhe dizer se o ingresso está caro, se o ingresso está barato. Eu preciso saber o que é que o torcedor quer e o que é que a Arena pode dar. Então, eu não tenho aqui condição de lhe responder. Mas sei que o ticket médio do Bahia, hoje no Campeonato Brasileiro, é igual ao ticket médio do São Paulo, com o estádio próprio do Morumbi, com o poder aquisitivo de São Paulo, bem superior ao baiano. Agora, que nós temos que arranjar uma maneira de subir essas 20 mil torcedores médios na Copa do Brasil, temos. Bom, agora a terceira pergunta também da produção. Qual a sua proposta para a cidade de Tricolor? A minha proposta para a cidade de Tricolor é criar um centro de excelência de formação de base. Eu sou extremamente a favor de que o patrimônio do clube seja preservado, nada deve ser vendido, e a cidade de Tricolor é uma das necessidades de formar, como eu falei na primeira pergunta, ativos para o clube. Então, lá na cidade de Tricolor, Dias Dávila, a gente tem que fazer, através de parcerias, o custo para implementar o funcionamento da cidade de Tricolor e manter ela em atividade é caro para o Bahia. Então, a gente tem que buscar a parceria através de órgãos públicos ou iniciativa privada e de lá saírem os futuros atletas do clube. Bom, como o formato aqui da entrevista cabe mais perguntas extras, pelo tempo que ainda sobra de 8 minutos e 49 segundos, vai mais uma pergunta, candidato da produção, quais serão as ações para as divisões de base do futebol e o futebol feminino? O futebol feminino vai passar a ser, eu acho que uma obrigação dos clubes, a partir de 2018. Nós tínhamos um filho do ex-atleta Benjoca, que era o técnico e organizava isso. Já tivemos algum contato com ele, através do meu vice-presidente, candidato a vice-presidente, Antônio Tilemon, e pretendemos trazê-lo de volta e manter, e formar esse time feminino, porque nós temos que disputar esse campeonato. Sobre a formação de base, eu acho que no momento é uma das grandes deficiências. Quando eu cheguei aqui, o Flávio, diretor da casa, me falou que vai transmitir a final do campeonato sub-17. E nós, esse ano mesmo, tivemos aí derrotas, agora mesmo, no final, no meio de semana, no Nordeste, perdemos do nosso rival, e não formamos jogador nenhum. Nós temos um custo de cerca de 10 milhões no ano de 2017, investido na base, e não tivemos atleta nenhum revelado, como também não tivemos resultado. Na minha gestão, é um dos departamentos que vai sofrer uma reforma bastante significativa. Mais uma pergunta daqui da produção, como é que vai ser a gestão da diretoria aí com o departamento de futebol? Essa daí você pode ter certeza, que tanto eu, que comecei minha vida no Bahia, nos gramados, como de Antônio Tilemon, com 40 anos de experiência, tanto no jornalismo e radialismo esportivo, como também no mercado de futebol como empresário, temos as condições para melhorar bastante a qualidade das contratações e da formação do time de futebol. Começando pelo seu diretor de futebol, pessoa experiente, contactada e pré-acertada para vir para Salvador, imediatamente após a nossa posse, ou até após a nossa vitória, e a preservação, se puder, do treinador Paulo César Carpegiani, que foi o grande santo salvador do Bahia esse ano. Há 60 dias passados, o Bahia estava rebaixado, praticamente rebaixado, disputando lá a 16ª, 17ª, a colocação 15ª. Hoje, encerrou o campeonato, nós estamos na 12ª. De 2007 para cá, há 10 anos, é essa que é a média, sempre abaixo da 10ª. Na C, na B, ou na A. E na C, em 2007, e na B, durante 2 ou 3 anos. Então, o futebol do Bahia precisa ser também revisto, dado mais qualidade, dado mais... preocupar mais na contratação. Teve o maior orçamento da história do Bahia, esse ano, em 2017, e se perdeu muito dinheiro com contratação de jogador, que não nos deu o resultado que era previsto. Candidato Fernando Jorge, tem um pouco mais de 5 minutos para as considerações finais. Fique à vontade. Eu queria, além de agradecer, eu queria falar da minha experiência, hoje, dentro do esporte do Bahia. Eu tenho 50 anos que limito no Bahia. Eu comecei na área de futebol, como atleta, passei por diretoria, subdiretoria de futebol, durante 2 ou 3 presidentes, fui assessor do presidente Fernando Schmidt, e me elegi conselheiro do Bahia com 21 anos. Tem uma história no Bahia de luta pela democracia, lutei, participei de todos os momentos, tanto da parte dos movimentos populares, como o Público Zero, a passeata. Depois, junto com a intervenção, o nosso sócio Jorge Maia, o nosso advogado Pedro Baraquizos, foi Fernando Jorge Carneiro, que estava ali do lado. E até a intervenção, o interventor Carlos Ratz, foi indicado pela justiça, pelo juiz doutor Maralbiani. Ele fez o papel que a justiça delegou a ele, intervi, arrumar e fazer a primeira eleição, e até bem remunerado para isso. Logo após o término da intervenção, se escolheu Fernando Schmidt, pessoa que não tinha outra naquele momento, para fazer o trabalho institucional, junto até a própria judiciária, tanto em primeira como em segunda instância, para manter a intervenção e dificultar o retorno de quem tinha sido retirado do cargo. Tivemos a primeira eleição, mesmo de um mandato integral de três anos, que foi a eleição de Marcelo Santana e o seu vice, Pedro Henriquez. Estamos terminando. Só tenham a ficar satisfeitos. Essa é a democracia. Hoje eu estou aqui nos estúdios do Cartão Verde, com quatro candidatos a mais. A festa no dia 9, um sábado. Fiquei um pouco triste de ter sido escolhido o sábado entre um feriado de 8 de dezembro e um domingo, mas espero que a torcida e os sócios deem essa prioridade na eleição do Bahia, para que a gente faça essa festa democrática, essa festa livre, essa festa transparente de uma eleição do próximo mandato de três anos, que eu quero pedir e quero dizer que eu estou preparado. Eu estou no momento de ser presidente do Bahia. e pela minha história no clube, eu acho que eu mereço. Pela minha experiência dentro do futebol e como empresário e como gestor, essa gestão que o Bahia tem hoje é uma gestão a nível de administração, finanças, toda essa parte contábil, tributos, extremamente boa, mas é obrigação de quem chegar lá. A gente tem que pensar agora no que é atividade de fim do clube. Qual é a atividade de fim do clube? Futebol. E no futebol, eu acho que ela foi reprovada. Candidato, temos pouco mais de dois minutos ainda de tempo de considerações finais. O senhor, vai ceder o tempo ou quer mais, quer falar mais alguma coisa até o tempo final? Não, eu quero dizer que eu espero contar com o apoio dos sócios. Temos nos lançado, fui ao interior, eu acho que a interiorização do Bahia passa assim como uma das prioridades, que é como se vai aumentar esse número de associação de novos sócios. O Bahia não pode ter só 16 mil sócios e no dia 9, a partir das 9 horas até o seu encerramento às 17, prestigiem esses quase 10 mil sócios que estão adiplentes, prestigiem e vão votar. E o meu número é 33. Preciso também ter no Conselho Deliberativo amigos e pessoas ligadas para que me dê o apoio na parte política e legislativa para eu, como presidente da diretoria executiva, executar e trazer o Bahia para um lugar que ele merece, que é um lugar de destaque como um bicampeão brasileiro que é no Brasil. Um minuto e um pouco mais de um minuto. Agora eu acho que eu vou agradecer a você e muito obrigado pela oportunidade. Estou muito satisfeito de estar aqui. Tem sido uma jornada entre debates e apresentações e entrevistas e acho isso muito salutar para a democracia do clube que é jovem, mas estar se consolidando. Candidato, muito obrigada pela presença aqui no Cartão Verde. Boa sorte. Eu que lhe agradeço e muito obrigado. O Cartão Verde vai para uma rápida parada. Daqui a pouco a gente volta com a rodada de entrevistas com os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. do Esporte Clube Bahia.